E aí galera, aqui é o Cojão mais uma vez e bem-vindo ao TUDO Xbox News do dia 11 do 4 de 2016 E vamos lá para as notícias, a primeira notícia aí, um novo trailer de lançamento aí de Gears of War 4 Foi mostrado um pequeno teaser aí de um vídeo aí com a data do lançamento para dia 11 de outubro deste ano Então o vídeo completo você acompanha aí na descrição do vídeo As chances aí de Fable Angels ser lançado de forma independente Os funcionários aí da, os funcionários da liderada aí podem terminar o desenvolvimento de Fable Angels E lançar o jogo de forma independente no Xbox One e PC Segundo as informações aí do site MCV Então vamos esperar e ver o que pode vir de Fable Angels A nova trilha sonora aí de Quantum Break está disponível aí no Spotify, ela completa É esse mesmo, o pessoal aqui já está jogando o jogo, já viu como é que é o jogo aí Já até terminaram, a produtora liberou agora a trilha sonora completa pelo Spotify aí do Quantum Break FIFA 16 vai chegar disponível na EAX aí a partir de dia 19 de abril Exatamente, dia 19 de abril aí, FIFA estará disponível free na EAX Para quem é assinante da EAX terá agora o FIFA 16 Provavelmente porque ela certamente estará logo logo reverendo o FIFA 17 Ataque dos Titãs aí, que seria lançado só para o PlayStation 4 Agora também aparece para o Xbox One Ao contrário do que o pessoal dizia que era um exclusivo para o PlayStation 4 Agora ele vai chegar ao Xbox One e PC A data prevista para lançamento é dia 30 de agosto nos Estados Unidos e dia 26 na Europa O vídeo completo na descrição do vídeo Beta de Battleground já está disponível aí O Beta durará aí do dia 13 até dia 18 Mas você já pode baixar ele antes que ele comece E a previsão do jogo de lançamento para o dia 3 de maio Final Fantasy XV aí poderá ter personalização de carros Entre customizações de Chocoboy e muito mais Você vai poder até pilotar carros voadores Isso mesmo, a franquia de Final Fantasy aí terá carros voadores aí Conforme a Game Info e uma foto revelada aí, beleza? As DLCs de Iron Wake estão gratuitas aí na live Isso mesmo, se você aí tem já o jogo Iron Wake e quer as DLCs Corre aí na descrição do vídeo tem o link para você baixar gratuitamente aí As DLCs de Iron Wake Dois novos jogos aí Arcade chegaram na reta compatibilidade para o Xbox One Um deles é Gunstar Heroes E o segundo jogo na reta compatibilidade Olha o tirante aí da produtora Ubisoft Um jogo aí de gênero plataforma aí Então se você gosta ou já tem esses dois jogos aí Já estão disponíveis na reta compatibilidade para o Xbox One E Doom Multiplayer beta abertos Começará dia 15 de abril Se você aí quer testar o Doom antes de comprar aí Faça sua inscrição Que o beta aberto para todo mundo será dia 15 de abril Beleza? Bom, essas foram as notícias durante a semana Espero que vocês tenham gostado Aqui é o Corujão dando aquele tchau Ah, e não se esqueça, né? Compartilhe nosso vídeo Dê aquele like que ajuda bastante E se você quer receber as notificações mais rápido aí no celular Ou por e-mail Vai lá na ferramentinha Tem um sininho lá Marquei lá Para poder receber as notificações em primeira mão Do nosso canal Então, ah, e não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal aí se você ainda não é inscrito E aqui é o Corujão dando aquele abraço E um tchau Fui!